Será que suco verde emagrece? Esse é o nosso assunto de hoje. Hoje na nossa live eu vou falar sobre suco verde e sobre sucos no processo do emagrecimento. Muitas pessoas às vezes questionam dentro da sala essa questão, né? Ai, frutose emagrece? Será que se eu ficar comendo muita fruta emagrece? Eu vou falar baseado em 15 anos dentro da sala sobre frutas no processo de emagrecimento e baseado nesses 15 anos que eu trabalho com emagrecimento, os resultados que a gente teve aqui na Lofran. Então, o principal motivo hoje é se suco detox emagrece. Então eu vou esperar o pessoal entrar para a live, porque depois que entrar é pra gente não se perder. Porque às vezes o pessoal começa a entrar aí no meio e a gente acaba se perdendo. Então eu vou esperar um pouquinho aí, fiquem à vontade. Eu tenho ali meu auxiliar Coach Lórez, que vai me auxiliar aqui no meu vídeo hoje, aqui na minha live. Boa noite, boa noite. Eu estou aqui por editar, mas estou vendo toda a vida aqui. Então olha bem, eu separei algumas receitas de suco verde. Algumas coisas que eu faço na minha casa, que eu tenho hábito. Então eu vou explicar como eu faço. E aí eu vou falando sobre cada detalhe do suco verde, sobre o suco verde e frutas durante esse período, certo? Então vamos lá, ó. Já tem bastante gente aí pra vir começar, Coach Lórez? Doze pessoas. Pode mais um papo aí. Ah, uma coisa importante, ó. Você sabe que sempre você fazer dieta em casal, fazer dieta com amigo, com alguém, é sempre melhor. Isso também pra praticar esporte, que agora a gente tá praticando esporte de manhã, às 5 e 7 da manhã, aqui no Instagram da Lofran, de terça e quinta, com o personal Marquinho, que já era nosso personal lá no Monte Líbano. E por que que eu tô falando de fazer dieta junto auxilia muito? Principalmente pros casais, principalmente pras pessoas que trabalham junto, quando todo mundo está com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, é melhor. Então, sabe o que que você faz? Dá um aviãozinho aí, compartilha com o seu amigo essa live de hoje, porque com certeza aquele dia que você estiver desmotivado e desanimado pra fazer dieta, essa pessoa vai falar assim, ó, vamos lá, vamos lá, que você tem que emagrecer e continuar firme. Então vamos lá. O que que eu vou fazer aqui hoje? Quatro receitinhas de suco verde e eu vou falar sobre esses ingredientes que eu tô colocando aqui, como que eu faço a base desse suco verde durante o processo de emagrecimento e também na minha casa para manter peso. Faço também de manhã, certo? Então o que que eu uso aqui, ó, sempre eu uso dos meus sucos verdes uma fruta. Quando não é uma fruta, eu uso um legume que tenha, por exemplo, mais açúcar, por exemplo. Vamos lá, o que que eu tô usando aqui, ó? Nesse caso aqui, desse primeiro suco verde, eu tô usando morango, que no caso o morango aqui da minha casa, ele tá congelado, porque morango é uma fruta que estraga rápido. E além dele estragar rápido, eu posso tá aproveitando ele depois pra fazer outras coisas, né, quando eu congelo ele. Então eu congelo e depois eu uso para suco verde. Às vezes eu coloco dentro desse potezinho aqui, congelo e depois é só bater de manhã, que eu nem preciso ficar picando essa couve. Então vamos lá, ó, aqui eu tenho então morango, eu tenho couve-manteiga e eu tenho gengibre. E eu coloquei umas folhinhas de hortelã. Então essa é a primeira receitinha. Se eu tiver alguém aí me auxiliando aí, quem quiser, tá fazendo alguma, anotando, né, essas dicas que eu vou dar sobre o suco verde, pode tá anotando, porque depois você pode tá usando aí durante o processo de emagrecimento ou no seu dia a dia. Então aqui eu tenho a primeira receita. Vou só repetir e reforçar, tá? Eu sempre uso uma fruta dentro dos meus sucos verdes. Eu sempre uso também, ou se a fruta é ácida, eu uso gengibre, que também dá aquele gásinho, ajuda bastante no processo de emagrecimento. E eu uso, de base, sempre uso a couve. Eu não uso outro tipo de folha, a não ser a couve, nos meus sucos verdes. Ah, Fran, mas eu posso tá usando outro tipo? Pode, mas é que a gosto mesmo, eu gosto da couve. Também porque eu e o Lorival, a gente só mora eu e ele. Então se eu comprar muita verdura, com certeza vai estragar. Então eu compro geralmente um maço de folha de couve e aí eu uso pra semana inteira. Às vezes eu congelo também, mas aí o maço é suficiente e não estraga, tá certo? Então a primeira receitinha é essa. A segunda receita que eu uso também no meu suco verde é a laranja. Eu uso laranja, aqui no caso é laranja normal, pode ser laranja lima, às vezes pra quem prefere. Às vezes que tem algum problema aí com acidez, pode estar sendo a laranja lima. Então eu usei laranja, gengibre e uma folha de couve, ó. Também coloco aqui umas folhinhas de hortelã dentro desse suco. Fran, eu posso congelar esse potezinho aqui antes de bater? Você pode congelar antes de bater. Então é só, você compra esse frascozinho aqui, eu compro em lojas de embalagem, coloca a tampinha e congelo desse jeito. Aí no dia que eu for tomar, por exemplo, de manhã, no café da manhã, às vezes pra quem não tem tempo, eu só pego aqui, coloco dentro do liquidificador e coloco uma quantidade de água. Depois eu vou explicar sobre essa quantidade de água e o quanto que isso influencia dentro do processo de emagrecimento. Fechou a segunda receita? Agora a gente vai para a terceira receita. Aqui eu estou usando aquele limão cravo, que o pessoal fala, lá quando eu morava no sítio a gente usava, falava limão cavalo, né? Então eu uso limão cavalo, limão cravo, que for aqui, um limão, ó, deixei até cortadinho. Aí aqui no caso eu substituí a fruta por cenoura. Então uma das coisas que você tem que tomar cuidado durante o processo de emagrecimento é a quantidade de fruta e de frutas, né? Que você mistura dentro desse suco verde ou se não coloca cenoura, coloca beterraba e vai colocando um monte de coisa e você acaba ganhando peso. O problema maior é o que você vai colocando dentro desse suco sem pensar, tem que ter estratégia pra que você consiga emagrecer e ter um resultado bom e permanecer satisfeito dentro do processo de emagrecimento. Então vamos falar novamente da receita. Limão, cenoura, gengibre e couve. Então dentro dessa receitinha aqui, essa receita fica muito, muito top, tá? Perfeita a terceira receita, ó. Agora a quarta receita é a que eu mais uso, que eu mais gosto, é a melhor de todas, né? Eu gosto de usar abacaxi e pérola, principalmente porque agora tá em época, né, do abacaxi, ele tá bem docinho. Fran, você corta, né, esse miolinho aqui do abacaxi? Não, eu não corto e na realidade eu aproveito, né, coloco aqui no suco verde, coloco abacaxi, algumas folhas de hortelã, normalmente eu coloco umas quatro folhinhas de hortelã. E também coloco a gengibre e coloco também a folha de couve-manteiga, ó, couve-manteiga. Então esse é o suco que eu mais gosto de tomar no meu dia a dia. Então, como você pode ver, eu deixei quatro tipos de suco verde. Por quê? Dentro do processo de emagrecimento, quanto mais você variar o que você está comendo, além de você oferecer vários tipos de vitamina para o seu corpo um dia de frente para o outro, você também vai perder peso mais rápido. Quanto mais você repetir o mesmo alimento dentro do processo de emagrecimento, isso daí serve para as pessoas que buscam emagrecer. Ele começa a travar a perda de peso sua. Às vezes você não sabe o que está travando a perda de peso sua, logicamente. Você tem que avaliar a entrada de alimento, a quantidade do alimento, a mastigação do alimento, mas uma das coisas é ficar todo dia você repetindo a mesma coisa. Então, por isso que eu vim apresentando quatro tipos de receitas de suco, para quem gosta de suco verde, pode estar variando cada dia. E são receitas de suco verde que você encontra no seu dia a dia, né, que não é nada, você pode ver que eu não usei nada do... Tipo, ah, eu não encontro isso no supermercado. Você encontra, às vezes, se você não encontrar, por exemplo, esse limão aqui, você pode estar usando outro. Mas olha que bacana que fica para você bater um suco desse durante o seu dia a dia aí, para você tomar, te dar mais energia, trazer mais benefícios para a sua saúde. Bom, então eu falei sobre a repetição. Primeiro passo, repetição. Quanto mais eu repito um alimento dentro do processo de emagrecimento, mais eu tenho dificuldade no processo de emagrecimento, né, que seria de emagrecer. Então, repetição, eu tenho que tomar cuidado, certo? Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado. Fran, quando eu vou tomar suco verde, eu vou lá e tomo quanto? Eu tomo esse copinho, eu tomo esse copo aqui, eu tomo esse copo aqui, ou eu tomo uma jarra de suco, né? Eu coloquei como exemplo aqui, eu coloquei quatro tipos de copos, né, que eu coloquei uma jarra na realidade, para que vocês tenham uma noção que não é só porque é suco verde, que você pode ir lá e tomar uma jarra de suco verde, achando que isso vai dar tudo certo, e que aí você está fazendo um monte de esforço durante o processo de emagrecimento, e que você vai emagrecer. Negativo, você não vai emagrecer se você ficar tomando muito suco verde. Ou você ficar fazendo detox em excesso, às vezes acaba tendo até uma desidratação pelo excesso do que você está fazendo, tomar cuidado que quantidades de líquidos em excesso causam, assim, uma desidratação e perda muscular, porque você vai ficar urinando feito louco depois, porque você está colocando muito líquido para dentro. Isso vale tanto para suco verde quanto para chá, viu, gente? Então tem que prestar bastante atenção. Tem alguém perguntando alguma coisa aí, Lores? Tá, então, beleza, ó. Referente, então, à quantidade, o que eu mais indico dentro do processo de emagrecimento de suco verde é entre 200, 250 ml no máximo por dia, de 200 a 250 ml no processo de emagrecimento. Então tem que medir, ó, um copo desse aqui tem mais ou menos, vamos falar aqui, uns 350 ml. Então tem que tomar cuidado, porque aí já é muito, claro, um processo de emagrecimento. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, índice glicêmico da fruta. Então se você ficar usando uma fruta que ela tem um índice glicêmico maior em sucos, você tem que tomar cuidado que você está acompanhando isso. Por exemplo, qual é a fruta que eu tenho um índice glicêmico maior aqui? Que a gente sempre fala, né? Suco de laranja, por exemplo, tem um índice glicêmico maior. Abacaxi também. Já o morango, ele tem um índice glicêmico menor. O que seria, por exemplo, uma carga glicêmica menor, né? Ele tem menos açúcar presente dentro desse alimento aqui. Como que eu sei quando um alimento tem menos açúcar? Ele é mais azedo. Então todo alimento que é mais azedo, ele é um pouquinho mais aberto em quantidades pra gente estar comendo. Não que você pode sair comendo um monte, tá? Agora já a fruta, que ela é mais docinha, então ela tem uma quantidade de açúcar maior. Falando na linguagem de vocês, pra vocês entenderem, tá? Então por isso que eu tomo bastante cuidado na hora de montar o meu suquinho verde, de não ficar misturando um monte de fruta. Ou se não eu pegar, por exemplo, vamos supor que eu pego aqui a laranja e misturo laranja com cenoura. Então aí eu vou ter um aumento aí da quantidade de açúcar presente dentro desse suco. E para o processo de emagrecimento isso não é bacana, entendeu? Outra coisa que eu separei aqui, que você pode estar colocando dentro do seu suco verde, colocar maçã, que você pode estar substituindo, por exemplo, o morango. Ah, eu quero fazer um suco verde com beterraba, que seria um suco, vamos lá, um suco funcional. Usa só a cenoura, no lugar de você ficar misturando um monte de coisa. Ah, vou misturar, por exemplo, beterraba com cenoura junto. Eu não usaria dentro do processo de emagrecimento para os pacientes nossos aqui. Eu colocaria só apenas um tipo só, e no outro dia eu trocaria o tipo de suco. Então eu tenho um resultado melhor dentro do processo de emagrecimento. Isso é dentro do meu método de trabalho, tá? Pode ser que às vezes você tenha um profissional seu que te orienta de uma forma diferente, mas é da forma que eu trabalho que eu tenho grandes resultados dentro do processo de emagrecimento, tá bem? Você pode também fazer com suco. No caso aqui, desse suco aqui, é um suco natural de uva mesmo. Logicamente que na hora, o que a gente tem que tomar bastante cuidado com o suco? Uma das coisas que você não pode fazer é ficar coando o suco dentro do processo de emagrecimento. Quando você coa o suco, normalmente você tira as fibras do suco. Então, para o processo de emagrecimento, tanto para o seu intestino, não é bacana. E outra coisa, você tirando a fruta, esse suco vai absorver mais rápido. Então também não é bacana para o processo de emagrecimento e nem para o intestino. Para a qualidade do seu intestino, é melhor que você não coa o seu suco para que você tenha que emagrecer, certo? Então pode fazer tanto o suco aqui com a fruta, com a uva. No caso, a gente comprou essa uva lá em Urânia. Que, aliás, a gente vai falar sobre um vídeo nosso. A gente vai postar um vídeo que a gente foi lá conhecer todo o processo da uva. Desde a plantação até o momento que o pessoal vai lá e prepara o suco, prepara o licor. É super bacana. Provavelmente a gente poste esse vídeo essa semana, que foi de um passeio que a gente foi fazer. E a gente aproveitou para falar sobre o passo a passo desse momento que a gente foi lá. E de conhecer todo o processo da uva, que ficou muito bacana. Bom, então eu vou colocar aqui só para vocês entenderem, dentro do liquidificador, como eu faço esse suco e o quanto que você pode estar fazendo aí para o processo de emagrecimento. Vou usar o meu queridinho, que é o suco verde com abacaxi, gengibre, hortelã e couve. Uma das coisas que você pode estar fazendo para que você tenha mais fibras é você não cortar os talinhos aqui, ó, da couve, ó. Certo, ó, você está vendo? Eu deixo os talinhos, porque quanto mais fibra tiver, melhor. Uma pergunta, Fran, é verdade que chupar a fruta laranja é melhor que o suco? É melhor, porque se você consumir a fruta, por exemplo, ó, tem mais fibra, ó, você está vendo? Você acaba comendo mais fibras. Quando você bate o suco, por exemplo, além da absorção ser mais rápida e não te dá tanta saciedade quanto você comer a fruta. Então é melhor para o intestino, assim, é melhor para o processo de emagrecimento, te dá mais saciedade. Então sempre é melhor a fruta e depois o suco. Se for eu optar por um suco, por exemplo, que as pessoas às vezes não entendem como escolher um bom suco, né? Esse suco faz tão mal, assim. Gente, no meu ponto de vista, o suco não é tão vilão, assim. O que você tem que tomar cuidado é se você coa o suco, a quantidade do suco. Porque às vezes você fica saindo, às vezes, no final de semana. Porque a maioria das pessoas fazem. Às vezes vai em churrasco, aí pega, tipo, esses sucos, né? Que é sucos, assim, de garrafinha. E que normalmente esse suco, ele é coado. Então todo suco coado, ele perde a fibra. Então a absorção dele é mais rápida. Seria a velocidade de absorção dele. Para o processo de emagrecimento, não é bacana. Então, além de ter tudo isso aqui, que você tem que tomar cuidado, você acaba tomando ali um litro de suco sem perceber. Então imagina a quantidade de laranja ou de outra fruta que você acabou ingerindo numa única refeição sem prestar atenção. Porque às vezes você vai lá no churrasco, vai lá e pega um copo de suco. Aí você vira esse copo de suco de uma vez, sem prestar atenção, conversando às vezes com um amigo seu. E daqui a pouco você vai lá e vira outro copo de suco. Então imagina quanto de fruta que não tem aqui dentro. Aí você acaba ganhando peso. Aí naquele momento que você ganha peso, você fica pensando assim, Ah, mas eu tô comendo saudável. O que que tá acontecendo? Que eu tô comendo saudável e não emagreço. Então emagrece justamente, porque você pode estar comendo saudável, mas grandes quantidades de alimento saudável ganha peso também. Quem está com constipação, quais alimentos posso consumir? Bom, constipação intestinal, a primeira coisa é você sempre dar prioridade por consumir frutas. Mastigar devagar o alimento, que é o principal. Se você não mastigar devagar, dificilmente você consegue ajustar. Oi? É, espera que eu vou chegar. Você vai ter que mastigar devagar, porque é um conjunto, tá? Eu vou chegar lá no suco que você perguntou. Você tem que mastigar devagar essa fruta. Você tem que ter uma boa alimentação, porque se você não tiver uma alimentação regradinha aí, com menos embalagem possível, você pode estar tomando o suco que for, com fibra, o que for, que o seu intestino não vai funcionar. Porque o intestino, ele tá agregado a vários fatores. Um, mastigação, outro, qualidade da refeição, outra hidratação e emocional. Então, às vezes, tem alguma coisa aí que tá desencaixado, né? E nosso corpo precisa encaixar essas pecinhas. Se você optar por um suco que ele tem uma qualidade melhor, por exemplo, um suco que não é coado, um suco que você pode preparar em casa, que você consegue ver o que você tá colocando, e mesmo assim, o seu intestino não melhorar, aí você tem que prestar atenção nos três outros itens que eu te falei. Se mesmo assim, o seu intestino não funcionar, procura um proctologista e faça um exame, porque a melhor coisa é você fazer um exame pra ver como que tá o seu intestino. Triglicérides, quais alimentos consumimos? A mesma coisa que eu acabei de responder. O triglicérides nada mais é associado a grandes quantidades de alimento, a grande quantidade de alimentos processados que você tá consumindo, quantidade de alimento, quantidade, porque não adianta eu pegar isso tudo aqui só porque é saudável, eu comer tudo, entendeu? Se eu comer tudo, eu também vou ter um problema de saúde. Não é porque eles são saudáveis, é que as pessoas têm imagem que gordura, né, excesso de peso, só vem através de alimentos que são processados. Não, ganho de peso também vem através de grande quantidade de alimentos saudáveis. Se você não prestar atenção no momento que você está comendo, você vai acabar ganhando peso com alimentos saudáveis também. Substituir óleo de coco por qual? Seria pra fazer o quê? Porque se for pra fazer alimentos receitinhas, você pode estar substituindo o óleo de coco por manteiga. Se for pra preparar a refeição, você pode substituir por azeite, o virgem pra você cozinhar, e o extra virgem pra você temperar a salada. E se for pra cozinhar também, você pode estar usando a banha de porco em pequenas quantidades. O que acontece é que esses tipos de gordura, né, esse tipo de óleos, ele era mal visto, porque quando começou a vir os alimentos processados, as pessoas fizeram estudos, aí eles estão atrás, né, eu cheguei a passar por isso dentro da sala, de indicar óleo de soja, de girassol, de milho, acreditando que eles eram melhor que usar os óleos de hoje em dia, que é o azeite, que é o óleo de coco e que é a banha de porco. Mas a gente percebeu, né, estudos também, vários artigos científicos aí, estudos em cima disso, que o que aumenta esses problemas de saúde, como triglicérides e também problemas cardiovascular, é alimentos processados, que é os alimentos embalados. Então, o que veio aí no meio de tudo isso, é que começou o vinho, o alimento natural, que é a banha de porco, que é o azeite, associado a alimentos processados, teve aumento desse tipo de doença. Então, eles acreditavam que a banha de porco e o azeite era o que aumentava, mas na realidade a gente entende hoje que são os alimentos processados que aumenta isso. Fazer bolo. É óleo de coco, você pode substituir por manteiga. Pode congelar esse suco? Pode, só que você pode congelar ele assim. Sem bater. Exato. Para não perder tanta qualidade dos alimentos que você está colocando nesse suco verde. Lógico que é melhor se você... A primeira, sempre a primeira opção, é que você vai lá e prepara esse suco na hora. Ah, eu tenho pressa, eu tenho que trabalhar, eu não quero ficar fazendo isso na hora, picando, que aliás ia fazer muito rápido isso, que quando eu não coloco assim, eu também preparo muito, muito, muito rápido. Eu acho que o meu café da manhã eu consigo preparar aqui em 13 minutos e fazer no suco verde. Você com certeza tem uma qualidade melhor quando você prepara na hora. Isso é para tudo, né? Não só para o suco verde, mas para a sua refeição em geral. Qual a quantidade de abacate que eu posso comer? Qual de... Ah, o abacate ele tem gordura boa. A gente não pode orientar uma quantidade aí para você, porque isso é muito particular de cada um. Muito bem, acabou as perguntas. Isso aí. Então vamos lá, ó. Vamos lá que eu vou... só fazer uma explicaçãozinha aqui, ó. Então dentro do processo de emagrecimento, você pode estar usando... Isso aqui eu coloquei uma rodelinha, ó, de abacaxi, ó. Vou colocar aqui só para você ter uma noção. Uma rodela de abacaxi, ó. Peguei a receita aí, hein. E a Dani, está presente aí na minha live hoje? A Dani não. Não está? Está na nossa secretária, digital. Ana Letícia. Ana Letícia. Tipo vitamina, eu vou fazer vitamina. Ó, o abacaxi. Aí eu tenho as folhinhas de hortelã. Eu coloco normalmente... É, eu vou fazer para vocês verem, tá? Ó, depois eu boto aqui duas rodelinhas de gengibre. Não precisa colocar muito, tá? Então coloca ali duas rodelinhas de gengibre. E uma folha de couve-manteiga, ó. Uma folha. Certo? Então, por isso que você tem que prestar atenção quando você está fazendo um suco verde. Não é para ficar tomando o dia inteiro. Tem que tomar cuidado com a quantidade. E aí você vai colocar quanto aqui, né? Quanto que você vai pôr de água? Normalmente, você tem que... Não tem água ali, né? Você vai pôr aqui, ó. Um cento e... Vou ter que pegar ali da torneira, que eu não separei. Eu não estou conseguindo... Sabe que eu não estou conseguindo nem levantar em pé muito? Porque eu estou com a dor de treinar cedo. Eu estou até ficando sentada hoje para fazer a live porque minha pantuíra está arrebentando. O Marquinhos está matando, ó. Mas é bom que eu estou lembrando o dia inteiro dele. Sorte que ele não precisa emagrecer, viu? Ó, então eu coloquei aqui uns 170 ml. Que no final de tudo, praticamente, esse suco vai dar esse copinho aqui. Então se você estiver tomando mais que isso, você tem que tomar um pouquinho de cuidado que aí você pode estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento. E depois é só você bater o suco verde. Eu vou bater o suco verde aqui para vocês verem que bonitinho que ele fica e ficar agradável. Vamos lá. Apenas a torneira. E o suco verde está pronto. Um detalhe. Tipo assim, Fran, eu posso bater esse suco verde e deixar ele na geladeira? Tipo, por quanto tempo? No máximo, você pode estar deixando esse suco verde na geladeira por mais ou menos 6, 7 horas. Mais que isso, aí vai ter uma perda nutricional e não é bacana para a sua saúde, tá? Principalmente no processo de emagrecimento. O pessoal aí, às vezes, tem que perder 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos. E aqui, ó, está o nosso suco verde. Ó. Então, essa daqui seria uma quantidade pegou minha luva aqui adequada aí para o processo de emagrecimento. Então, se você está tomando mais que isso de suco verde aí para emagrecer e aí está reclamando que não está emagrecendo, tome cuidado, porque não é porque ele é saudável que eu posso ficar tomando isso. ou isso de suco verde, entendeu? Ah, só porque é suco verde, só porque é chá, eu vou tomar um monte. Você não vai emagrecer. Ou você ainda pode ter uma perda muscular e uma desidratação, teu intestino ficar travado e ainda você ter até uma queda na sua imunidade por isso. Pode substituir a água por água de coco? Sim, excelente. A água de coco, se for natural, é melhor. Melhor ainda, tá? Se você conseguir encontrar água de coco natural. É que eu não tenho aqui, mas a água de coco é fantástica para o processo de emagrecimento, tá? E pode estar usando sim. Gente, ó, e fica maravilhoso. Para quem tem pressão alta, pode usar, gente. Se você pôr pouquinho, não tem problema. Agora, essa quantidade que eu coloquei aqui no meu suco verde já é muito para você. Então, a hora que você for pôr, você vai pegar só uma rodelinha bem pequenininha e não tem problema algum, tá? Agora, se pôr muito, provavelmente, aí você vai ter um probleminha sim, certo? E é isso, gente. Então, tomara que vocês aproveitem esse conteúdo. Eu vou deixar gravada essa live lá no nosso canal do YouTube. Que, aliás, se você não faz parte do nosso canal do YouTube, vai lá e faça parte, porque agora a gente está colocando todas as lives do Lorivalda 6 e 7 lá dentro. A gente vai colocar nossas aulas de atividade física. Então, se você, às vezes, tem tempo para fazer à noite, você pode estar fazendo, assistindo as nossas aulas. Receitinhas dentro do processo de emagrecimento tem lá dentro também. E tudo que vocês vêm de live aqui, não fica gravada as minhas lives aqui no Instagram, mas as minhas lives ficam gravadas lá no nosso canal do YouTube. Então, às vezes, se você quiser assistir, pode ir lá no nosso canal do YouTube e assistir as nossas lives. Uva é uma fruta perigosa para o emagrecimento? Não, desde que você consuma pouco, não. Agora, se você ficar comendo um monte de uva, com certeza, isso é para qualquer fruta. Chá de casca de abacaxi, faz bem? Sim, sim. Não vejo problema algum. Desde que você vai lá, faça a higienização certinha e também não tomei mais de 200 ml por dia, que eu já acho tomar mais que 200, 50 ml aí desse chazinho já não é muito bacana. Então, começa... Quais os alimentos que dá pique de glicemia? Os que têm mais açúcar. Com certeza, são os mais doces. Por exemplo, a gente não pode falar que o morango tem a mesma quantidade de açúcar que uma laranja tem. Então, se você tem problema aí com a sua glicemia ou insulina, o que for, dá preferência por consumir frutas que têm menos açúcar. Como eu posso identificar isso, Frank? Eu não sou nutricionista. É só na hora de você comer você já identifica a fruta que for mais azeda e que tem menos açúcar. Por exemplo, kiwi, morango, agora eu não estou lembrando, mas tem várias frutas que... Framboesa, mirtilo, cereja, cerola, pitanga. Essas frutas, elas têm menos açúcar, então, com certeza, ela tem um efeito menor. Qual o melhor horário para eu tomar suco? Se você vai tomar um suco verde, você pode estar tomando no seu café da manhã ou nos lanchinhos intermediários. À noite, eu não costumo colocar dentro do processo de emagrecimento. Então, normalmente, eu coloco no café da manhã como líquido do café da manhã ou no primeiro lanche da manhã ou no primeiro lanchinho da tarde. É uma estratégia bacana. Tá certo, gente? Então, vou ficar por aqui hoje na minha live. Aproveite o conteúdo. Vai lá e dá um like lá no nosso vídeo do YouTube. Vai lá e conheça o nosso canal. Eu agradeço todo mundo. sábado eu estou aqui com vocês novamente e eu vou vir com uma surpresinha na minha live. Segunda-feira eu tenho uma convidada e sabe qual vai ser o tema de segunda-feira no feriado? Às 7h57, a gente vai falar sobre flacidez no processo de emagrecimento. Então, eu convidei uma dentista para falar junto comigo que é a Fernanda, esposa do Marcelo Arroyo. Então, na segunda-feira, sinta-se convidados para fazer parte. se flacidez for algo que você tem medo aí no processo de emagrecimento ou se você quer receber algumas dicas principalmente sobre rosto, a Fernanda é especialista nisso e a gente vai falar sobre isso no nosso Instagram às 19h57. Então, beijão a todos. Agradeço quem participou da minha live aí e até amanhã às 6h7. Tchau, tchau, gente!